O que é o Deputado Federal Zé Silva? Para intensificar meu trabalho lá de Brasília, lá da Câmara dos Deputados, garantindo os benefícios para a agricultura familiar, para a juventude, para o lazer e o esporte, eu preciso do seu apoio e seu voto. Dia 2 de outubro, Vaguinha da Lapinha, 7777. Grande abraço e vamos juntos!